Oi, eu sou o Saito e hoje nós vamos gastar 30 mil gemas pra tentar pegar o hiper-upgraded aqui no Toilet Tower Defense E, né, a gente só vai fazer isso porque não temos mais nada melhor pra fazer, pra ser bem honesto E eu queria ver se com esse valor eu conseguiria tirar pelo menos um, já que é o preço original dele, né Aparentemente tá por 30 mil, então a gente vai fazer isso Já tamo aqui no Toilet Tower Defense, temos 130 mil gemas aqui pra gente fazer uma brincadeirinha hoje E eu vi que vocês gostaram muito que a gente torrou as gemas E é justamente pra isso que nós temos gemas, pra torrar elas em vídeo pra vocês verem e a gente ficar bem feliz com isso Mas antes, obrigado Daniel Lopes, obrigado Gui, Daniel Lopes de novo, Pedrozinho, Catnap, eu tenho medo desse nome Depois que eu falei aquele para e falei Catnap em seguida o pessoal ficou meio, ô Saito, você falou um negócio meio esquisito Eu fiquei, como assim que eu falei um negócio meio esquisito, cara? Fiquei meio na dúvida Eu fui pesquisar e eu não recomendo que pesquisem não, não recomendo não É bem esquisito, é bem esquisito mesmo, bem estranhozinho Bom, mas brigadinho MC João e é isso, foi na última caixa Tá beleza então Vamos começar comprando aqui, a gente vai conseguir comprar algumas caixinhas Já comprei uma, ó, já tá aí 25 mil, 20 Já tamo com 115, com 110, 105, 100 mil Ai, 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 30 mil gemas fora Ate que eu algumas caixinhas aqui nessa brincadeira Ó, tamo com bastante aqui Eu vou fazer o seguinte, com esses carinhas aqui, os carinhas de serra, eu vou vender tudo Dos caras que tem o ácido na mão, eu vou, eu vou colocar na loja pra vender por umas 99 gemas Pra gente recuperar a bobeira, mas dá pra gente colocar lá, beleza? Demais coisas não precisa, vamos fazer o seguinte Abri essas 10 aqui primeiro e a gente vai usar o Luke Bush Que diga-se de passagem, teve gente que reclamou que eu não usei Mas, não muda nada No fim do dia, usar ou não o Luke Bush não interfere na caixa Mas como a gente tem bastante Vamos usar pelo menos uma aqui, só pra dizer que a gente usou, né? Temos 110 É, mas não vai mudar muita coisa não, não vai mudar muita diferença não Temos 1%, 30 caixas, vamos ver Já começamos abrindo 10 Eu suspeito que a gente não vai dar essa sorte hoje não Mas é bom testar pelo menos, pra vocês verem se valeria a pena Ah, nenhuma aqui, interessante, né? Faltam duas E a gente vai jogar com as unidades da caixa hoje, tá? Vai ser com as unidades das caixas pelo menos pra valer a pena Mais 10, vamos ver o que vai ser Eu acho que a gente abre umas 60, não é? Alguma coisa assim Eu não sei nem dizer qual que é o grandalhão se ele vir Então, fica aí Nossa, veio bastante desses carinha aqui, ó Na real, veio 5, 6 É, até que bastante Mais 10 aqui, vamos ver se muda alguma coisa, né? Eu espero que... Eu não sei qual que é... É todo ciclo gigante, não dá pra saber Ah, opa Opa, conseguimos um Meu Deus, conseguimos Ah, conseguimos Valeu a pena, compensou a caixa, é isso Ainda sobrou muita caixa Vamos ver se a gente dá sorte de pegar o treaper Tá, demora mais a caixa dele Já valeu a pena, já compensou Provavelmente eu vou vender Mas vai ser interessante Só de a gente ter conseguido pegar, né? Nadinha Mais 10 aqui Nossa, ainda bem que valeu a pena, tá? Valeu a pena isso aqui Tá, eu acho que aquele ali, talvez Esse aqui Tem cara, hein? Não, nenhum Sobrou 10 ainda Vamos ver se vem alguma coisa Suspeito que não Mas ao mesmo tempo, quem sabe, né? Quem sabe? Tem chance Não, não Opa, veio um montão desses daqui Ah, valeu a pena Tamo com mais um hiper aqui Vamos assinar ele Tamo com 3 Gente, esses daqui que tão com o Toxic Se vocês me verem no servidor Vai tá vendendo por algum preço 199, 299, 99 que seja E esses daqui eu vou vender daqui a pouco Mas antes, vamos fazer o seguinte Hiper aqui Opa, nossa, calma aí Não é pra vender não Hiper Toxic E esse só aqui Um DJzinho Na real, eu não vou levar DJ dessa vez não Eu vou levar o Santa Nem dá pra levar o DJ, né? Eu vou levar a Cupida E o Santa Pronto, vai ser esse jeito que a gente vai fazer Como a gente tem que levar pelo menos um de cada Não tem muito o que a gente fazer não Então a gente vai jogar no modo Deixa eu pensar qual modo vai ser Tem que ser um modo bem tranquilo Talvez o Nightmare no modo mais rápido possível A gente coloca vários hiper e ganha, né? Coloca um de cada Depois o pigreira tudo Vai no Nightmare mesmo É, eu acho que tá bom Então Vamos nessa Beleza Chegamos aqui Vamos fazer esse teste aqui No Nightmare, né? Não tem como fazer em outro modo Que não seja o Nightmare Já que tamo com a unidade mais forte do jogo E assim Eu tô imensamente feliz Porque eu consegui pegar uma unidade de 1% E mesmo que, né? Poxa Eu tô muito feliz Eu achei que seria só um dinheiro jogado fora E não foi Tô mó Mó feliz Eu coloquei nesse mapa aqui Por alguns motivos bem específicos O primeiro deles é Vou colocar esse cara aqui Na real Ele tem 55 65 E 55 Eu vou colocar esse cara aqui E depois eu vou colocar esse cara aqui Porque não vai ajudar tanta coisa assim não Então ele vai ficar na dele aí Quietinho na dele Dito isso Coloca esses dois caras aqui E esse último eu vou colocar aqui virado pra cá Pronto Daí como é que vai ser? Esse cara vai ficar mais... Na real eu vou deixar esse cara mais ou menos aqui assim Vai ficar melhor pra todo mundo Daí esse cara eu posso colocar aqui assim Nessa mesma vibe E esse cara aqui na mesma vibe aqui perto Daí eu vou colocar um aqui Um aqui Um ali Vai ficar maneiro Coloca essa mocinha aqui virado pra lá Fechou Já coloco mais outra dela aqui Ah, mas não ia colocar o coisinho Relaxa, relaxa Coloca primeiro essas duas aí Você junta 200 e faz as suas coisas É mais interessante você saber fazer É engraçado que tem muita gente que tá com medo disso aqui Esse patinho júnior aqui com essa espadinha Dá medo em muita gente Mas não se preocupa não Eu controlo ele bem Eu controlo ele bem Beleza, já lancei aqui Não tinha dinheiro pra próxima Senão a gente teria juntado 100 E por enquanto eu acho que tá tranquilo Essas mocinhas não tem problemas aqui não Coloquei duas justamente pra evitar problema Mas a gente tá enfrentando problema de qualquer jeito Isso é um problema Ai, 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 ai Eu não queria falar isso Não gosto dessa palavra problema Não gosto da palavra problema Tá, se ela conseguir eliminar esse carinha aqui rápido Seria... Boa Conseguimos uma Já vou lançar um quentão aqui nessa moça Podia não lançar o quentão nela Ui, foi Beleza, seguraram Seguraram aqui Seguraram ali Estão eliminando tranquilo Elas vão conseguir eliminar aqui nessa fase ainda Se eu tiver 200 nessa wave Eu vou ficar muito feliz Vai, vai Ui, ui Uma elimina, a outra elimina Tá, duzentão nessa wave Consegui ficar feliz hoje 300 aqui 300 aqui Ah, mas por que 300? Vale a pena Relaxa, vai valer a pena A gente só começa a colocar as unidades fortes daqui a pouco Não agora Aqui é só duas Trezentinho aqui, ó Pra segurar essa galera E também porque, né Vale a pena Quentão aqui já Vou pigredar o que tempo eu pigredar E é isso Não posso Não posso Como é que é? Esquipar? Porque senão elas vão perder a vibe delas E eu não quero que ela perca a vibe delas E é isso aí Agora eu posso esquipar Porque não vai atrapalhar em nada Mas se eu tivesse não esquipado Ela ia ficar batendo aqui E os bichos ia passar tudo Tá, quentão aqui de novo Eu poderia pensar em lançar uns 2.000 ali Mas eu não sei não Viu? Prefiro lançar uns 2.000 aqui Já era Diga-se de passagem Eu tenho mais 3 waves Pra lançar uns 2.000 nessa mocinha aqui Não sei se eu quero lançar uns 2.000 Deixa eu ver Quanto de dano ele dá? 2.500 Tem chance de eu não precisar me preocupar muito, hein 800 aqui Vamos torcer pra dar tudo certo Galera Se ela conseguir eliminar esse minigun A gente já tem um pouco mais de chance Eu acho que vai conseguir sim A gente ainda tá na wave 8 Dá pra juntar uma grana Não vou me preocupar ainda Vou lançar só um 800 aqui, ó E daí eu posso só esperar um pouco E ver até onde a gente consegue ir Acho que a gente tá tranquilo Tamo em bons lençóis Vamos lá Agora é só confiar nessas moças aí Até porque eu não vou poder fazer absolutamente nada agora Eu não posso dar esse 800 Na real eu posso dar esse 800 aqui sim Eu vou dar esse 800 aqui e esquipar essa wave Miss é... Ah, mas miss é 800 Não quero saber A gente vai lançar esse cara aqui, ó Na real a gente vai lançar esse cara colado aqui assim Porque eu vou colocar ali aqui bem no cantinho Tá... É... Eu tô vendo aqui se tá valendo a pena As mocinhas ali tão deixando uma galera passar Que eu não tô achando legal Acredita? Eu vou ter que lançar um mil aqui Esquipar essa wave E lançar um dois mil aqui atrás talvez Vai, tudo vai depender Hum, vai ter que ter, galera Desculpa ter que lançar isso aqui Mas com 1.200 elas não seguravam aquele cara ali de jeito nenhum Eu peguei essa aqui de trás Porque vale mais a pena Porque ela vai ter mais range ali E também, né Vou eliminar esse carinha aqui com mais tranquilidade Meu medo era ele passar Não passou, a gente tá tranquilo Se não passou, tamo tranquilo Já eliminou um aqui Uma ficou ali Outro ficou aqui Então tá tranquilíssimo pra gente Já dá pra esquipar a wave Não se preocupar com muita coisa E lançar esse carinha aqui Bem aqui no cantinho Na real nem vale a pena Lançar esse cara, acredita? Ó, eu posso lançar um Ó, eu posso lançar um dois aqui Um dois aqui Eu posso lançar um e dois aqui, ó Pronto, mais uma atualização Uma mocinha com dois mil Já ajuda bastante A gente não precisa se preocupar tanto Então eu não vou Eu não vou É, eu não vou pegueidar agora Não tem necessidade Eu posso simplesmente vir aqui E lançar uns três mil aqui ainda, ó Quando eu começar Eu pegueidar os caras grandão Tipo, colocar esse cara aqui Eu já vou poder colocar eles no level dois, três No level um eu vou colocar esse cara Virado pra cá, assim Eu vou deixar ele no meio Enquanto esse cara vai ficar no canto, assim, ó Vai ficar aqui no cantinho, mais ou menos No máximo que eu conseguir de colocar no cantinho Ele vai ficar Né, por enquanto elas não estão tendo problema não Eu acho que quando aparecer aquele cara Com oitenta mil de vida A gente começa a se preocupar com isso Por enquanto não Por enquanto a gente consegue ficar aqui de boa Não sei se a gente junta três mil Acredito que sim Então eu vou só segurar esse dinheiro Parasitinha não atrapalhou ninguém Ah, não deu Não deu Hum, não deu mesmo Auto skip aqui vai ter que funcionar E a gente vai colocar esse cara aqui na wave 13 mesmo Coloquei ele Tá pegando fogo, bicho E é isso aí Boa garoto Três e pouquinho Auto skip ligado Não sei se eu lanço um Eu vou lançar Ah, ele ganha mais dez de range, né Isso pode ajudar bastante Mas primeiro três mil aqui Por que não os três mil aqui, né Eu preciso garantir que a gente vai conseguir derrotar aqueles carinhas ali Vou supor que estamos bem E agora estamos bem sim Agora não tem nem jeito Ah, mas o airplane não vai Não tem problema com o airplane também Não vai atrapalhar Talvez atrapalhe Mas ainda assim Ah, mas fazer o que, né Fazer o que Tomara que a gente não perca o airplane Eu vou esquipar essa wave por garantia Duzentos Nossa, quase Quase Faltou nada pra ele perder, cara Que loucura Tá, agora a gente vai começar a compensar esse cara aqui, né Sessenta mil aqui é interessante Será que é interessante? Três milzinhos a mais? Eu não sei Eu não sei Eu vou perder esse carinha aqui, ó Depois eu penso nisso Porque não vai ter dinheiro de qualquer forma Então, né Beleza Agora ele tá um pouco mais forte Tá o dobro de mais forte Diga-se de passagem Então tamo tranquilo Temos dinheiro pra colocar esse carinha aqui também O que, diga-se de passagem, parece ser ok Ele é forte até Ele dá um slowzinho ok pra ali Pra gente ajudar um pouco E é isso aí Vamos que vamos Vamos juntar uma graninha aqui Fazer as coisas acontecerem de pouquinho em pouquinho Seis aqui Já o pigre-dei aquele com seis Já temos um carinha level três grandão É, gastar trinta mil gemas hoje valeu a pena Valeu bastante a pena Eu podia ter gastado de cinco e cinco Até vi o cara e ver quanto é que a gente gastou nisso Mas a gente já deixou bem claro quanta gema a gente ia gastar, né Então, fazer o que? Seis milzinho aqui de novo Não vou me preocupar com o dano que os bichinhos estão levando Esse carinha aqui tá bem tranquilo pro lado dele Vai ganhar mais dead hand na próxima Na próxima daqui eu já posso meio que pensar Ó, esse aqui vai tomar slow aqui, não vai? Tomou Tomou slow, não tem problema Já lança aqui mais um Não precisamos nos preocupar mais aqui Essas mocinhas aqui também não tem tanto problema assim E o ufo vai ser o que vai mais me preocupar aqui O ufo é meio chato, né Ele fica invisível Mas ainda assim a gente tem bastante chance de segurar ele aqui por um bom tempo Se esquipar Boa Esquipou, então a gente tem um pouco de mais chance ainda É, mas ainda não é a chance suficiente Quinze mil Será que a tijunda na próxima? Se esse cara ficar invisível Tá tão encrencado Ficou invisível bem aqui, ó Tá, mas pelo menos eu coloquei ela level máximo Então não vai ter tanto problema Na próxima eu já coloco esse cara aqui assim Fechou Posso lançar um Eu vou Eu não sei o que eu vou fazer pra ser honesto Eu sei que a gente tá com um time que consegue passar o Nightmare Isso é uma realidade Então Vamos só segurar aqui, né Vamos segurar as pontas A gente precisa desses carinhas aqui bem opigredados Na real, eu posso tirar essa mocinha daqui Posso opigredar esse cara com cinco mil Dou um dois mil nessa moça Vai ficar só uma dessas aí mesmo Que a gente precisa usar um do time completo De cada um deles, né E agora que esse cara vai segurar pra esse E esse cara aqui vai bater firme Eu acho que nem o Wolf consegue atrapalhar a gente Ih, mas ele vai tomar zezezinho uma hora Hum Né, esse balaclava aqui Ele pode acabar sendo um problema pra gente no futuro Cinco milzinho aqui pra ganhar um pouco mais de range Tem mais range do que os outros Então pode ser que ele ajude bastante a segurar isso aqui Posso lançar um upgradezinho aqui Só pra ele ajudar um pouquinho ali também na frente Porque não, né Beleza Trinta e cinco pra gente ganhar um bem bastante range aqui Ou eu posso ganhar mais cinco de range ali na frente Que também não seria de má ideia, sabia? Não seria de má ideia a gente ganhar essa explosão radius E uma range um pouco maior Aí Eu vi gente falando que eu não sei fazer desafio Como é que eu não sei fazer desafio? Eu sou o único que faz desafio nesse jogo aqui Procura outro canal Nenhum outro faz, só eu Eu que invento os desafios Não é porque eu invento os desafios que eu não sei fazer eles, ó É porque, né Se eu sou o único, fica difícil de ter uma base pra fazer alguma coisa A não ser quando o Lanzito começar a gravar de verdade Aí eu vou ver com ele como é que ele tá fazendo Vou tentar trazer umas coisas melhor que a dele Aí vai virar uma competição amigável de ver quem consegue gostar dos vídeos mais legais de todos Um fuzinho aqui 24 mil ali Faltava 35 mil pra ganhar Suponho que só um deles já resolve meus problemas Então eu não vou nem me preocupar tanto Vamos lá, senhor 24 mil que tem que virar 35 até a wave 38 Vamos lá, garoto Vamos lá Tô confiando na força Eu acho que na próxima eu consigo pegar tanto esse quanto esse Seria uma ótima pra mim Vamos, galera Ai, mas o Patinho Ai, Patinho Junior Segura isso aí, garoto Segura isso aí Beleza 32 32 e pouquinho 38, beleza Mais forte ainda Gostei do range Ficou lindo E agora eu duvido que a gente vai ter problema aqui por um bom tempo 7 mil eu consigo fazer algumas coisinhas O gatinho tentou passar Não conseguiu Foi difícil pra ele Era pra ser mesmo Fazer o que, né? Fazer o que? Tamo bem forte aqui Eu tô duvidando bastante que a gente vai ter problema com isso aqui E o garotão lá atrás tá começando a fazer um belo de um trabalho Ele até que tá baratinho, né? Esse aqui é level 5 de força É, e esse aqui tá level 4 Será que o próximo é o máximo dele? Suponho que não, né? Ele dá 45 mil de dano Suponho que esses três aqui consigam fazer alguma coisa 8 mil Uh, ainda falta 5 mil Que isso? Tá, pelo menos o range dele Nossa, o range dele vai ganhar mais 20 na próxima Que isso? Lancei dois aqui Só pra ele ficar aqui dando um daninho mesmo Mas esse cara aqui, ele é forte, hein? Quem tem esse cara aqui tá bem também Que isso? Que personagenzinho forte Quantos dele tem? Tem 1 milhão e meio E esse aqui tem 2 milhões, esse tem 43 mil Interessante, né? Não faz sentido Como é que tem milhões deles e um só tem 40 mil? Eu fico na dúvida Era pra ter proporcional, né? Não tem proporcional Tá, deveria ter um 100 milzinho, talvez Se é 1%, deveria ter 160 mil Max level agora, ganhou a arminha dele nas costas A gente veio pra cá pra trás agora Ganhou a arminha nas costas também Vamos ganhar a arminha nas costas Ouso dizer que a arminha das costas desse cara aqui Ele não vai usar tão cedo Até essa galera chegar perto aqui Ele tem range maior que 50 Tem 55, mas e aí? E 55 só, cara? Seu amigo ali tem 65 Esse cara tem... Ah, tá, né? Tá, não vou reclamar não Tem como reclamar desses caras não Porque eles estão bem fortes até Pera, quanto de dano ele dá? Dá 80 Esse cara dá 45 Rapaz, é amigo do céu, viu? Agora essa aqui eu lanço 6 Max level nele Essa aqui eu já lanço 4 Max level nela Não é como se ela estivesse ajudando Pra ser honesto Porque ela não tá Ela só tá, né? Fazendo o peso ali Tá fazendo o trabalho dela Tem como falar que ela não tá fazendo o trabalho dela É que ela tá fazendo o trabalho dela Ela é muito forte Até porque quem sabe Sabe que se eu lançar várias delas aqui assim, ó Em sequência, assim, ó Lanço uma aqui Aí venho Seguro uma aqui assim, ó Aí depois lanço outra aqui assim no cantinho Aí eu lanço outra aqui assim no cantinho Aí eu lanço outra aqui assim no cantinho Aí eu lanço outra aqui assim Bem coladinha aqui, ó Se eu conseguisse lançar aqui Galera, eu ia terminar isso aqui, hein? Ah, se eu conseguisse Ah, se eu conseguisse colocar bem aqui assim no cantinho Assim, ó Pera, eu consigo colocar ela... Pera, aqui assim, será? Pera, se eu vender essa daqui, é? E colocar aqui assim, bem no cantinho Eu consigo colocar outra aqui aqui assim? Tá, calma lá, galera Eu acho que eu consigo fazer alguma tática aqui Pra conseguir colocar elas Aguenta aí Nem que eu tenha que vender essa mocinha aqui Encostar bem na ponta Eu tenho certeza que eu consigo fazer alguma coisa assim, ó Acosta bem na ponta aí, garota Daí eu já coloco mais uma aqui no limite Aqui no limite também Tem que ser no limite Aqui é limite Limite Tá, consegui mais uma no limite Mais uma no limite Mais uma no limite E... Por favor, por favor, por favor Ai, não, não vai É difícil, é impossível, galera Esse é o limite delas A não ser que eu coloque de costas assim, talvez vai Pera, consegui Consegui Tá, agora se eu aumentar o coisa dela O raiozinho dela Eu vou ter uma fileira inteira Nossa, eu vou ter que fazer um vídeo dessa fileira aqui, tá? Vou ter que fazer um vídeo dessa fileira aqui no máximo Por enquanto Por enquanto não Por enquanto eu vou ter que fazer isso aqui, ó Nossa senhora Esse vídeo vai ficar maneiro Beleza Wave 41 já A gente tá até que bem rápido pra passar isso aqui, tá? Eu não precisei de mais nenhuma unidade, diga-se, de passagem E eu suponho que eu não vou precisar, não Eu acho que só esses daqui já passam Mesmo que eu queira Talvez eu coloque mais uma aqui, é Por que eu não faria essa colocação aqui, hein? Quem que me obrigaria a não colocar esse cara aí? Eu quero colocar ele aí Ele vai ficar aí também Vai dar dano sim Vai ficar aí sim, bonitinho E eu vou colocar mais uma aqui desse Desse Toxic aqui no meio, ó Toma Vai Toxic aí pro meio E toma Toxic Ah, mas não era pra colocar Meu Deus, tá até travando De tanta unidade que tem aqui no meio 43 A gente disse que ia passar isso aqui rápido E a gente vai passar isso aqui Bem rápido Ah não Não tem essa de passar devagarinho, não A gente vai passar isso aqui É bem rapidinho Toma E agora falta 15 pra colocar aqui A próxima 700 É, não tá eliminando tão rápido Quanto o pigreder de drill, né? Mas ainda assim Tão eliminando bem rapidinho Esses caras de 1 milhão também, ó Não conseguem quase nada contra a gente Conseguimos mandar muito bem contra Né? Eles tão achando que vão conseguir alguma coisa Mas eu duvido bastante Que vão conseguir alguma coisa Contra a Moa Não, 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 não Contra a gente, não Vambora Falta Oh, oh 15 mil aqui Já conseguiu pigredar mais uma Se esses caras conseguirem passar, galera E conseguirem ganhar Bom, aí a gente perdeu tudo como jogadores, né? Não tem como Não tem como E o último vai ser esse carinha aqui Que a gente vai colocar em É, só colocar aí pra existir, né? Só pra dizer que a gente colocou Só pra dizer que tá aí Porque forte, forte Ele não é tanto assim, não Ainda assim Tamo fazendo um belo de um experimento aqui, viu? 30 mil gemas Ganhamos um hiper Fizemos o Nightmare Tem muita coisa pra brincar ainda Achamos um negocinho novo Meu amigo Vou te falar Isso aqui ficou maneiro de ver, hein? Vai, diz agora Que eu não faço desafio maneiro Pega alguém aí Manda ele colocar 30 mil gemas Pegar um hiper Passar o Nightmare Colocar um negócio da escupida ali Descobrir aquela tática Ah, não descobre Ah, não descobre E depois fazer um Nightmare com elas Ah, não descobre mesmo Ah, não vem com essa não Eu não aturo um negócio desse Passar o Nightmare Ih, rapaz Calma aí, Glitch Eu tenho medo Quando o Glitch ele começa a ir bem rápido Ele vai bem rápido mesmo Mas foi eliminado, né? Não teve nem chance pro Glitch Vambora, galera Wave 49 A próxima é a 50 Suponha que a gente está em bons lençóis hoje Vamos que vamos Passem isso aí bem rapidinho Cientistazinho tentando passar Ah, pelo amor de Deus Não vai passar aqui não Ó, aqui já era Esses dois aqui já era Com certeza E tá tão lagado aqui Por causa daquela bolinha verde Que simplesmente não dá pra gente chegar perto Tá? Ó, ó Suponha que a gente vai passar isso aqui Bem rápido até É só esperar aquele Chegar aqui, ó Vamos, garoto Chega aí Vamos 64% completo Eu acho que é o Boyz aqui, ó Ó o Boyz sendo criado aqui Construíram e fizeram Construíram o Boyz e ele veio Ah, ele veio Olha ele aí Agora é só eliminar Nossa, agora é só deixar ele ser amassado Não vai passar não, garoto Não vai passar 40 mil 40% e pouco menos E conseguimos passar o Nightmare 18 minutos e 7 segundos Acredito que seja um recorde Mas nem um recorde tão grande assim Então, tá lindo A gente passou a Heavy Wave Não, não passamos a Heavy Wave Mas fazer o que, né? Tamo aqui É pra passar mesmo Vamos pro lobby Né? Conseguimos fazer os testezinhos aqui Conseguimos, né? Aproveitar esses 30 mil gemas aí Depois eu vou tentar vender esse Hyper Quando tiver bem valorizado Mas é aquela coisa Vamos agradecer aqui o ADM66 E só, né? Eu ia passar lá pra agradecer A galerinha do Post Office Mas eu acho que nem tá lotado ainda Então não tem nem porquê A gente agradecer agora Então vamos deixar pro próximo vídeo Vamos dar uma olhada ali Só pra ter certeza que não tem 100 Porque não faz sentido Tem 100 sim Tem 100 sim Mas eu não vou poder agradecer agora Não, mas aí Lembra do meu desafio? Não lembro do desafio não Eu não lembro não Enfim, eu dou um jeito nisso depois Dito isso Não esquece de deixar nos comentários A da mais a da menos Que um Eu sou o Patinho E um Mega Hiper Quack 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 E um Mega Hiper Quack